E aí galera, beleza? Que quem fala é o NerdDraw, ok? Galera, desta vez aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft P.B.Draw, que era assim? Galera, desta vez aqui, trazendo pra vocês mais uma seed aqui no canal. E uma dessa vez aqui, uma seed bem fera. Uma seed para zerar o Minecraft P.1.18. Nesta seed vai ser bem fácil zerar o seu jogo, tá bom? Então galera, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, beleza? Pra chegar o mais rápido possível aos 7 mil inscritos. Tamo quase chegando aos 7 mil inscritos, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês, deixe seu like e inscreva-se, beleza? Então é isso, bora então aqui mostrar a seed. Ok, tamo aqui já na tela de criação do mundo. Criativo, como vocês sabem, vou mostrar as coordenadas. Pra você saber onde é que vai estar as coisas. Porta atenção, as coisas. Seed, menos 2, 0, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 7. Ok, menos 2, 0, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 9. 4, 9 não, 4, 7. Beleza, essa aqui é a seed. Então vamos então aqui criar o mundo, galera. Beleza, mundo criado. Agora só tem que ver onde está a vila. Será que está? Sei lá, acho que é pra cá a vila. Eu não sei pra onde é a vila. Ok, vocês vão spawnar aqui. A vila deve estar por aqui em algum lugar. Eu acho que está pra cá a vila. Aqui. A vila está aqui. Ok, então vamos já olhar as coisas. E nessa vila terá 2 ferreiros. Galera, eu estou na versão 1.18.1, tá bom? Mas testa aí se está na versão abaixo. Tipo, 1.18. Só testa aí. Talvez vai... É... Talvez dê certo. Eu acho que é 1.18.1 que eu estou. Vamos vir aqui. Nessa casa não tem nada. Vamos olhar aqui as coisas de bom que tem nessa vila. Olha, estamos aqui. Agora vamos ver a casa do Nick Fury. Aqui o Nick Fury aqui. Ok. Então vamos vir aqui e ver essa casa. A casa do Nick Fury. Mais conhecida como ferreiro. Véi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Barra de fel. Véi. Já estava bom demais se tivesse só isso. Quer dizer, não estava perfeito. Não estava... Até que bom pra gente começar. Só que como essa seed é macete pra zerar o jogo. A gente espera mais, né? Ok. Mas já está ótimo. Temos aqui então capacete. E 4, 5 maçãs. Já está bom. Do começo mesmo. Do começo. Survival de vocês. Aqui o Nick Fury me olhando. Está me encarando. Que olhar sexy. Ok. Vamos vir aqui nas outras casas. Pra ver se vai ter alguma coisa interessante. Não tem nada. Ah lá. O Iron Golly. O Homem de Fel. Essa casa aqui não tem nada, né? É. Será que tem alguma coisa? Essa casa aqui. Eita. Difícil de entrar aqui. Ok. Não tem nada. Agora vamos vir aqui. Essa casita aqui. Vamos olhar aqui pela janela. Vamos ver se vai ter alguma coisa. É. Parece que não tem nada não. Quebrei a casa do vidro. Ok. Vamos ver essas casinhas aqui. Essa casa aqui deve. Ah. Aqui tem. Aqui tem só comida. Só comida. Pão, batata, maçã. Aqui ó. Mas também está bom. Comida. Mas a gente quer mesmo é item. É. Eu já olhei aquele ferreiro. É. Sei lá qual ferreiro que eu olhei. Acho que esse aqui eu não olhei ainda não. Eu olhei foi aquele primeiro. Ah. Vamos ver aqui a casa do outro Nick Fury. O pirata. Ok. Vamos ver aqui. Mais barras de ferro. Agora tem quatro, cinco, seis, sete. Com aquela lá vai ter quinze barras de ferro. Pra vocês curtirem aqui. Vai ter uma calça. E mais pão. Véi. Até que se fosse isso eu já estava bom. Mas agora vamos ver aqui pra zerar, né. A gente quer zerar aqui o nosso Minecraft, né. Mas eu vou mostrar aqui agora. Daqui a pouco. Onde é que fica o portal pro Tend. O portal pro fim. Ok. Aqui tem uma planície aqui. Bem legal essa planície aqui. Gostei dessa planície aqui. Vamos ver pra cá. Acho que não vai ter mais nada de interessante. Essas casas aqui. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa boa. Ok. Vamos ver agora aqui onde que tá o portal pro fim. Agora tem que olhar aqui nas coordenadas que eu anotei aqui. Onde é que tá o portal. Ok. Beleza. O portal vai tá aqui nessas coordenadas. 628. E menos 258. Agora vamos descer agora. Ah. O problema vai ser isso aqui. Eu vou ter que pegar aqui um vidro. Pra tirar essa água aqui. Pera aí. Ei. Não fechar nunca. Ok. Agora vamos descer até a camada. Ah. Cara. Ei. Quebreu o portal, velho. Quebreu o portal do fim. Aqui. Ah. Eu tô colocando o vídeo na lava. Gostou. Atrapalhado aqui no jogo. Véi. Já chegamos aqui no portal do fim. Já. Aí também. Se vocês abrirem o portal mais ou menos pra cá. Vocês podem acabar nascendo uma fortaleza do Nether. Eu não sei onde vocês podem abrir um portal aqui. Mas eu não vou mostrar nesse vídeo não. Mas aí vocês vão poder abrir um portal. Tá bom. Então vocês vão ter que ir aqui pra abrir um portal pro T-Indy. É. E também tem aquela... Um negócio lá em cima lá de... Aquele que eu esqueci de mostrar. É como é que se fala? É um portal assim... É... Destruído assim. Vamos ver onde ele tá. Acho que ele tá... Ele tá pra cá. Ah. Tá aqui o portal destruído. Só que tem algum baú aqui. E já tem aqui as obsistas fazerem o portal de vocês que vai ficar lá. Tá aqui o... Aqui o... Tem sim. Aí depois de ouro aqui. Como que eu já era esperado já. Aqui tem três, quatro, cinco, seis, sete, um... Aí já dá pra fazer um portal com isso aqui já. Aqui ó. Aí só faltou ter diamante, né? Nessas... Nos ferreiros, né? Pra ser uma sede perfeita mesmo, né? Mas olha... Então é isso. Essas coisas eram o seu manicórdio mais rápido. Vila. Embaixo tem um portal do fim. E também perto do portal do fim. Só vocês abrem o portal. Então a Fortaleza do Tênis tá pertinho do portal lá. Não precisa abrir o Tênis, tá bom? Tênis não. Pro Neto. A Fortaleza do Neto. É isso. Vou ficar por aqui. Valeu. Falou. Fui. Até a próxima. Fui. Fui.